O que é que há uma piada? Uma piada? O suporte está a perder. Olhe para isto. Já percebi porque é que são casados. Há alguma coisa que seja pior do que ser atingido por um raio? A infidelidade é capaz de ser pior, porque atingido ao raio a gente ainda se pode recompor. A minha resposta era mais sim, é ser atingido por um diâmetro, porque é duas vezes o raio. Está boa. Fátima, gostava de saber quem teve a ideia de trazer este tema do humor para o Prós e Contras. Fui eu e a minha equipa. É um tema muito atual, porque hoje as sensibilidades estão a constranger algum tipo de humor. Sabias, por exemplo, que há um humorista em Espanha que num sketch se açoou à bandeira espanhola e está em tribunal? E se formos ao Facebook, então já sabes o que é malhar. Malhar à grande, não é? As pessoas estão mais estúpidas que nunca. O estúpido acha que o humor tem a obrigação de salvar o mundo e de ser politicamente correto. De maneira que há uma época, nada envisava para quem é novo. Para a minha idade, é bestial. Não sentes falta de haver um humorista em cadeira de rodas ou com uma doença terminal a fazer stand-up? Eu ando a fazer por isso. Já me coi alguns gajos de cada abaixo, gajos que já são humoristas. Às vezes eu fico numa cadeira de rodas e começamos a mudar a mentalidade. Conta-me tudo já. A criatriz gosta, manda aí cinco das tuas deixas maravilhosas para aqueles que dizem que na comédia não há lugar para as mulheres. Quem acredita vai. Aqueces-me a pomba, aqueces-me toda. Que é quando tu entras no mar, naquele mar frio do norte. E quando estás naquela xixizada, estás a ver, não é isto, sou eu. Façam comédia, mulheres. Eu queria perguntar à bicha festivaleira como é que é fazer o humor em 15 segundos e em 140 caracteres. É um bocadinho como um argacho, não é? Portanto, a pessoa lança a piada e a agregalhada é uma espécie de quando a pessoa se vem não desfazendo. Posso ser a nova bicha? Estou no tiro. Tu vesti com uma mini saizinha, não pode sempre com mini-se, não vê se vesti com uma. É verdade, exatamente. Vou-te lançar já o teu feitiço que tu lances aos teus convidados. Casa F*** Mata. Certo. Sobre o humor. Muito bem. Ok, podemos começar por comediantes que fazem stand-up. Fernando Rocha, o Nilton e depois estava na dúvida entre o Aldo Lima ou o Guilherme Leite. Rocha, Nilton, Leite. Eu iria para a cama com o Nilton, casava com o Rocha e matava o Guilherme Leite. Marry F*** Kill para três programas de televisão. Cá por casa, 5 para a meia-noite e donos disto tudo. Casava com o Cá por casa, até porque era mental ao meu lado e seria impossível responder o que é que não fosse isso. Ia para a cama com o 5 para a meia-noite porque é jovem e dinâmico e interessante. Mais divertido. E matava o donos disto tudo porque já vai acabar de qualquer forma. Olá, agora estás bom? Tudo bem, como está? E agora desaparece. O que é que o Mário Sintento tem a dizer sobre as finanças do humor em Portugal? O que o Mário Sintento tem a dizer é que essa cara do Manuel Marques conseguiu que o Rio deixasse de ser déficit e pode ser déficit. Conhece aquela piada do iogurte? Não. É natural. Chupem! Chupem! Passo agora para ti, Filomena, à emissão. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!